A nossa conversa com a ingressa é com a Kelly Cristine dos Santos, formada em Psicologia em 2005. Kelly, prazer em vir aqui novamente na universidade. Você já tinha essa ideia de que seria Psicologia o seu profissional? Não. Eu terminei o ensino médio, logo eu estarei um ano, fiquei um ano em cursinho decidindo o que eu realmente queria fazer. Por que você percebeu o que era Psicologia? Você vai lidar com o ser humano, lidar com a mãe? É uma área que eu me identifiquei mais. Vendo todas as outras áreas que a gente tem no teste vocacional, eu me identifiquei mais com a área da Psicologia. No caso da Unifenas, foi uma escolha por estar mais perto da minha casa, perto da minha família. Desde criança eu já falava de Unifenas, Unifenas. Tinha já algumas referências? Já, já tinha. Já conheci alguns profissionais que formaram em Psicologia na Unifenas. Passou pelo processo eletivo. No caso, na época era vestibular? Vestibular, vestibular. Foi difícil, eu acredito, o exame? Muita ansiedade, querendo entrar logo na universidade, formar logo. Suas aulas foram nesse bloco? Foram. Bloco 6. Nesse bloco. Que boas lembranças. Ótimas, ótimas. Eu adorava fazer a aula experimental. E como que é a aula experimental? Essa aula já é bem no início? No primeiro ano. A gente vai estar observando o comportamento do ratinho, através do condicionamento. O que mais que o aluno vê nos primeiros anos da Psicologia? Eu já tenho contato com a parte biológica, com a neuroanatomia, psicofarmaco. São disciplinas que não teve sempre na Psicologia, que começaram agora, há pouco tempo. Desde a minha época já tinha. Mas são matérias essenciais que fazem muita diferença no curso. Esse laboratório você conhecia? O laboratório de grandes evidências de grupos? Esse laboratório é novo. Dinâmica de grupo não joga nem, como o próprio nome diz, Dinâmica de Grupo. Onde já os alunos podem estudar caso. Isso, eles interagem, né? E a estrutura da universidade? A estrutura conta muito. E a estrutura? Na escolha? Isso. Na verdade o povo fala de Psicologia, o povo já enxerga o Psicólogo como clínica. E não é, existem outras áreas da Psicologia, né? Então a gente já entra na Psicologia querendo já a clínica. Mas além da clínica, quais são outras áreas? Como se fala que poderia ir, dentro de escola? A área organizacional, que trabalha dentro da empresa ou em consultoria fora da empresa. Tem a parte escolar, a parte de trânsito, do DETRAN. Tem vários outros ramos da Psicologia. Aqui na Unifenas o curso é administrado à noite, né? Isso, na atual. Não são todos os anos do curso? Eram quatro, agora são cinco, né? Isso. Tem boas lembranças daquela época? Tenho ótimas lembranças de ótimos amigos. Vocês discutiam muitos assuntos que vocês vivem na saúde? Muitos, principalmente que existiam as diferenças de abordagens, principalmente no último ano. Eu sempre tive boas relações com os professores. Até hoje tenho muito contato com a professora Cleida, a professora Mariana, que ajudava a gente muito no conselho tutelar. A gente pegava os casos mais difíceis que a gente ia, a professora Mariana chegava, ajudava a gente com o jeito dela. Aqui era a clínica onde você assistiu muito as suas práticas. Exato. O que o aluno vinha aqui na América? Aqui a gente coloca em prática toda a parte teórica que a gente tem lá com os professores no bloco onde a gente já passou. Aqui os alunos que têm interesse, geralmente são pessoas mais carentes, né? Vem aqui e marcam com a Marlene, que é a secretária da clínica, os atendimentos. Aí a sala vai distribuir os atendimentos para cada aluno e a gente entra em uma salinha e faz o atendimento. E depois a gente tem a supervisão semanal com o coordenador da área, onde vai estar dando um responde para a gente. Ok, aqui é a brinquedoteca. Aqui é a brinquedoteca. Na brinquedoteca, por que o curso de psicologia tem que ter uma brinquedoteca? Aqui a gente trabalha com as crianças. É onde temos brinquedos, eles conseguem trabalhar, conseguem expor mais o que eles sentem através do último. Além dessa estrutura que você expõe dentro do campo, você tem estágio. Tem estágio. Estágio ou fora da universidade? Fora da universidade. Eu fiz estágio em colégios, fiz aqui na clínica, fiz o conselho de selar. Foi um dos, para falar a verdade, um dos casos mais difíceis que eu peguei. Foram quatro anos de estudo. Quatro anos. Como é aquela sensação de cumprir uma etapa? É um alívio. Eu falo, nossa, formei. Aí vem a parte difícil também, mercado de trabalho. Foi difícil, porque eu terminei a graduação e já procurei uma especialização. E já, de cara, já pensei em montar a minha clínica. Depois que eu fui mais me identificando com a parte organizacional, que foi a especialização que eu fiz, e comecei a trabalhar, então, com consultoria de RH. E como que é um psicólogo na consultoria? A gente faz todo o trabalho de recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho. É um trabalho muito bem. E que vem crescendo muito no mercado de trabalho. Se você pudesse voltar no tempo, faria tudo novamente? Faria. Faria, porque compensou. Um conselho para quem está fazendo psicologia hoje? Subir os profissionais. O máximo que vocês conseguiram. Por isso valeu a menos vocês. Valeu. Para vocês que querem ser unifenos, juntos é nosso. Legenda Adriana Zanotto